E a gente abre com ele, que na correria de um evento em São Paulo, parou pra me cumprimentar, como sempre faz. E ele não poderia deixar de dar um alô pra vocês, meu público, que adoram, assim como esta apresentadora que vos fala. Vem, Jorge, querido! Pra gente não trazer pra participar desses grandes festivais, principalmente aqui em São Paulo. A gente é uma cidadinha presença de todos os estilos musicais do Brasil. Então, a gente vai fazer um festival certamente, que logicamente tem um pagode que o Sorriso Maru não vai tocar. Mas é muito legal, você que acompanha a gente na cidade, sempre a gente. Sabe que a gente faz dez grandes shows aqui na Grande São Paulo, mas o festival é com certeza diferente, emocionante. Até porque você recebe pessoas que você não confusa com essa vida normalmente em milhões de shows. Agora, Jorge, desculpa, eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas o Jorge hoje é a maior celebridade no meio sertanejo. É o cara mais atual, mais disponível e mais... Você sabe tudo o que está rolando. Como você se atualiza disso? Você estuda, você busca alternativas, você não é focado nisso aqui. Como você abre o seu universo? Não sou eu, é o Jorge Matheus. Jorge Matheus. A gente sempre teve na nossa cabeça que a gente tem que fazer músicas para as pessoas. Enquanto alguns artistas, inclusive, que estão começando, tem que se tocar, que a gente faz música. Não é para a gente, é para os outros. Agora, me dá um abraço, um beijo de amigo. Adoro você. E sua mulher, Iná, que está rolando no blog dela. Doutor Ana Mando, sua maior fã. Graças a Deus para rachar essa espécie. Viu, Iná? Isso que é um elogio do maridão, hein? A Iná Freitas, esposa do Jorge, tem o site inafreitas.com.br. Eu acompanho ela no Instagram. Várias dicas de moda e beleza, viagens incríveis que eles fazem. E vários modelitos de camisetas fashion e criativas. Depois que acabar meu programa, vale a pena conferir. Um beijo ao casal.